Ao médio volume, ao médio volume, mais um show com a qualidade, a que toca só as melhores. Produção e mixagens, DJ Renato Lopes, o dinossauro do som. A CIDADE NO BRASIL 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 A FRENGENO A FRIEND OF MINE HAD SOME NICE THINGS IN HER HOME ONE DAY SHE CAME HOME FROM WORK TO FIND IT ALL GONE SHE SEARCHED AROUND THE AREA TO FIND TASTE IT WAS HER SO-CALLED FRIEND WHO LIFT DOWN THE STREET SHE SAID MAN YOU BETTER BRING ALL MY STUFF BACK OR YOU'LL GET A SLUB O que é isso? 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? O? O que é? 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 O que é?